Olha só, falta apenas um dia para o início dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no México. E olha só, na seleção brasileira tem uma atleta que vai representar Santa Catarina, é a Jéssica dos Santos. Pois é, e o legal é que ela já está convivendo aí desde cedo com a seleção, né, que estreia já no próximo sábado contra os Estados Unidos. 20 anos de idade, goleadora do time e atleta da seleção principal de handebol feminino do Brasil, que vai defender o título da modalidade no Pan de Guadalajara. A fase dessa paulista é excepcional, a ponto de não se impressionar muito com a convocação para o México. É, mas defender o país sempre mexe com o emocional de um atleta, seja ele experiente ou não. A gente estava em fase de treinamento na Áustria, aí o técnico chamou cada uma no seu quarto e disse o que ele tinha gostado na fase de treinamento e falou que eu estava convocado para o Pan-Americano, que tinha me dado os parabéns pela minha evolução, tudo. Aí ele falou, você está feliz? Eu falei, estou muito feliz, muito mesmo. A juventude de Jéssica não deve atrapalhar o seu desempenho entre as 15 convocadas, pois ela vem sendo chamada para a seleção desde 2007, na categoria cadete. Ano passado, por exemplo, ela esteve no Mundial Júnior, na Coreia do Sul. E mais, seu contato com o handebol começou cedo, aos 9 anos, no Corinthians, em São Paulo, onde aprendeu os primeiros macetes da profissão. Agora, no auge, a ponta direita já tem o objetivo traçado, vencer o Pan e carimbar o passaporte para as Olimpíadas do ano que vem, em Londres. Jéssica chegou em Blumenau em março desse ano e de lá para cá evoluiu demais o seu handebol. Aliás, esse crescimento se deve, segundo ela, ao técnico Sérgio Graciano, com o qual trabalhou na seleção brasileira júnior. Graciana convenceu a vir para cá e, inclusive, a recusar um convite da mentonista, que é uma referência no handebol brasileiro. Teve uma ascensão muito violenta esse ano, ela cresceu bastante como jogadora. Hoje é uma peça principal dentro da nossa equipe e, fruto disso, está indo para os Jogos Pan-Americanos. Evolui muito, não tem nem comparação, recebo muitos elogios das meninas. Aí elas falam, meu, Graciano, porque eu tive uma evolução muito grande, em relação, depois que cheguei aqui em Blumenau. Quem já disputou um Pan, onde foi campeã em 2007, tem experiência de sobra e convive todos os dias com Jéssica, ressalta suas qualidades. O que eu posso falar para ela e para todas as meninas é defender a nossa camiseta com o maior amor, com a maior paixão, com a maior dedicação que elas têm para conseguir trazer esse título novamente para o Brasil, como a gente conseguiu trazer em 2007. Estou bem confiante no grupo e eu acho que é ouro.